Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você... Não, não, não. Este conteúdo não se trata de uma crítica ao rei, eu amo esse cara. Peço licença ao mestre. O pastor mais romântico do Espírito Santo, o doutor Amadeu, surpreendeu muitos isemitas, ao ser gravado cantando emoções, a famosa canção do rei Roberto Carlos. Ficou espontado? Para os membros da seita Cristamaranata, antes de afirmarem que estou mentindo, já já, vou exibir na íntegra voz do amante a moda antiga. Mas antes, vamos conhecer um pouco da história do rei que arrebata corações. Roberto Carlos é meu conterrâneo, nascido aos 19 de abril de 1941, em Terras Capixabas, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, ao sul do estado. Juntamente com Erasmo Carlos e Vanderleia, o rei foi um dos principais líderes do movimento cultural chamado Jovem Guarda, ocorrido na década de 60, mesma época em que nasceu a seita Cristamaranata. Inspirado no rock and roll e no soul, cantado pelo ex-assembleiano Elvis Presley, e também pelos Beatles, Roberto Carlos lançou diversas canções que se tornaram famosas e quebraram recordes, a exemplo. Quero que vá tudo pro inferno, e a preferida de Amadeu. Emoções Agora que você já conhece um pouco mais da história do rei, sua importância e influência para os jovens dos anos 60, vamos ao show do pastor do amor. O Amadeus Não foram poucas as emoções vividas pelo pastor. O pastor, especialmente em 2012. Emoções maiores, foram enfrentadas por um grupo massivo de dissidentes, chamados de caídos, desviados, e de toda sorte de nome ruim. Acostumado a elogiar as mulheres no Manaim, o pastor do amor é especialista em flores, símbolo do tal de dons espirituais. O doutor é seminarista, e ficou famoso aqui no nosso canal, com sua aula chamada de Síndrome da Queda Espiritual. Segundo o pastor, a síndrome se manifesta quando o crente está frio na fé, e dentro dos sintomas, está a falta de compromisso com as atividades da seita, o sentimento de não ser acolhido pelos demais membros e os questionamentos a respeito das doutrinas antibíblicas. Na verdade, a síndrome pregada pelo pastor, é o primeiro sinal de que o crente está rompendo as grades da prisão chamada seita maranata. Contamos com você para compartilhar este episódio e colaborar com o crescimento do nosso canal, enviando fotos e vídeos que envolvam a maranata e demais organizações que abordamos por aqui. Que Deus nos livre das seitas. Amém.